É meu amigo Carrão, é pra divulgar no seu canal aqui, mais ou menos assim ó Já vou virou quando hoje tá com a casa, e eu não quero te vender em casa E porque não volto nem a pau, e que tudo vale o real Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto Queria dizer não, mas não consigo, basta você me ligar Minha pedra fica amada, na tua saudade eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto Queria dizer não, mas não consigo, basta você me ligar Minha pedra fica amada, na tua saudade eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar Divulga carrão Põe aí no canal Estourado No canal Calde carrão Chão Tchau Tchau Tchau